Música Fala galera, é o Belechand aqui em mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para o canal mais um mapa galera, sim Bom, hoje eu estou trazendo para vocês o mapa de Skywars galera, chamado 3, 3, será como é o nome do mapa É o mapa do servidor Kubicraft, do Minecraft de PC, beleza Está bem da hora galera, está idêntico ao do Minecraft de PC, ok Então bora lá no mapa, beleza Bom galera, aqui tem umas placas, beleza Que eu não vou ler porque está em espanhol Tem dois baús, que é para você marcar spawn point Tem camas, ok Aqui tem, parece que é 12, para 12 jogadores, ok Bom, é muito assim, você vai escolher um, como todo Skywars No do PC é óbvio que você já vai aparecer lá, né Aqui Só escolher um, aí você vai quebrar o vidro Vai cair na água E vai cair aqui na ilha, beleza galera Bom, tem, olha aí ó, está igual Galera, eu percebi mesmo, eu vou estar mostrando uma imagem agora aí para vocês Está igual o do Minecraft de PC, beleza Está bem da hora galera Eu espero que vocês curtam esse mapa Aqui no meio tem umas lavas e esses negócios aqui E uma mesa de encantamento E alguns baús com, olha mano Quase fudimos, olha repulsão mano Gostei desse mapa hein Mano, eu estava procurando um mapa para gravar galera E eu estou achando que vai ser esse mapa Essa espadinha aqui tem o que? Julgamento, que eu não sei o que é julgamento Essa aqui tem o que? Tem a fiada 3 mano E essa aqui, bora ver isso aqui tem espada também Tem uma espada aqui com julgamento e inquebrável Mano, muito foda galera, muito foda o mapa E aqui ainda tem como você descer Acho que descer lá para baixo É, tem diamante Ai meu Deus, cai Deixa eu subir de novo Ainda bem que eu não estou no criativo Mano, que troll velho Tipo, você vai lá pegar os diamantes, tá ligado? Aí você pega e morre Mano, que troll Mas bom galera, o mapa está muito da hora Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa aquele like aí para ajudar o canal, beleza? Estamos rumo aos 2.900 inscritos E depois aos 3.000, beleza? Bom galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Like favorito e comente Até o próximo vídeo Eu fui Tchau